Ah, mas tá difícil, mas cara, nada é por acaso, você vai passar, isso é um negócio que eu acho que muita gente que passou por isso vai confirmar aqui, você acha a princípio que você não vai sobreviver, que você vai morrer e que sua vida nunca mais vai ser feliz, e de repente vai passar um tempo e você vai olhar e falar, nossa, mano, eu não acredito que eu fiquei sofrendo por isso, velho, nossa, eu não acredito que eu gastei meu tempo com, sabe, não que a pessoa seja ruim, mas gastar o seu tempo com uma coisa que, velho, a vida vai continuar, velho, a vida vai continuar, sabe, é um negócio que você olha assim e fala, nossa, como eu era bobo, velho, como eu era bobo, velho, não é, cara, é um bagulho que você olha e você fala assim, mano,